Deus abençoe a todos, graça e paz, estamos aqui uma vez mais para poder nos somar com a propagação, a divulgação da Palavra de Deus, esse é o canal Mensageiro das Boas Notícias e eu sou seu amigo Pastor Santos, esse canal tem um oferecimento da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá e eu venho mais uma vez aqui compartilhar com vocês da Palavra de Deus e gostaria muito que se você puder, ou pudesse, você pudesse compartilhar esse vídeo, nós estamos necessitando de alcançar pelo menos mil inscritos para liberar as lives no YouTube, nosso objetivo é apenas ter a liberação para levarmos a mensagem no tempo real, se isso for do agrado de Deus, alcançaremos e eu gostaria de contar com apoio e ajuda de todos, se inscreva, curta, comente e compartilhe, tá bom? Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Salmos, Salmos 30, Salmo Davídico, eu gostaria de compartilhar com você e se você no final desse, dessa mensagem gostar e quiser participar da oração, você fica até o final da mensagem e também participa da oração comigo, tá bom? Prepare aí o copo com água, uma peça de roupa, uma fotografia, aquilo que você quiser apresentar em oração a Deus. Salmos 30, Salmos 30, versos 1. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Observe só que o salmista, rei, general do exército de Israel, Davi, ele exalta o nome do Senhor e ele justifica que o motivo dele estar exaltando ao Senhor é porque ele atribui a Deus Deus não permitir, não deixar que os inimigos dele, Davi, conseguisse derrotá-lo. Deus não permitiu que os inimigos comemorassem a derrota de Davi. Observe que Davi, ele tem esse reconhecimento porque ele sabe que é Deus, é Deus quem opera todas as coisas sobre nossas vidas. A vitória que eu e você obtemos, alcançamos, é a divinda de Deus. Por isso temos que exaltar ao Senhor. É Deus que nos ergue, Davi diz, porque tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem, comemorassem em me derrotar. Aí ele prossegue, versos 2. Ó Senhor Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Observe que Davi, ele confirma e afirma que Deus é quem o cura ou quem o curou quando ele clamou. Talvez você que está me assistindo agora, ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, A sua situação, ela está talvez igual ou pior que a de Davi. Rodeado de problemas, de inimigos, de situações difíceis. E Deus, ele usa para poder ministrar essa palavra sobre a sua vida e declarar que Deus é quem vai te exaltar. Deus é quem vai te dar vitória. Essa humilhação, ela vai acabar. Se você tão somente Clamar ao Senhor Ele não permitirá Que todos os problemas que te cercam, que te rodeiam Vai te destruir. Vai acabar com você. Vai te causar qualquer dano ou prejuízo. Palavra de Deus Para a tua vida. Creia, meu irmão, minha irmã Que Deus, ele tem visto toda a luta que você está travando, está passando. E ele me trouxe aqui nesse canal, nesse vídeo, nessa mensagem, para te dizer Que se você clamar ao Senhor, ele não só não vai permitir, não vai deixar que os problemas acabem com você, ele não vai deixar que o mal acabe com você, como ele vai curar você. Se você estiver com qualquer ferido exposta, qualquer machucado, qualquer dor da alma, sofrimento, se você estiver passando por qualquer embaraço, se você estiver com qualquer enfermidade física ou espiritual, ele está dizendo na palavra dele, o Senhor vai te curar. Davi disse, o Senhor é quem me cura, porque tu me curaste. A dor, o ferimento de Davi, a doença que Davi estava ali relatando, ele disse, o Senhor me curou. Talvez tem pessoas que ela tem uma doença chamada medo, desespero, uma doença chamada perturbação, tormenta. E Deus, ele está me usando para te dizer que o Senhor, ele vai te curar. No versos 3, eu vou até o 5, Salmos 30, versos 3. Senhor, fizeste subir a minha alma do inferno, do Seol. Seol, em aramaico, quer dizer inferno. Observe que Davi, ele estava caminhando para o abismo, caminhando para a cova, caminhando para a destruição. E ele também, não só atribui a Deus ter livrado dos inimigos e também o curado, como também ele diz que o Senhor é quem livra a alma dele do inferno. E quem é que livra a minha e a sua alma do inferno? Não é o mesmo Deus a quem Davi... Ele refere-se aqui nesse texto, nesse livro de Salmos. Aí ele, no versículo 3, ainda diz assim, ó. Conservaste a minha vida, ou conservaste minha vida, dentre os que descem a cova. Quantos que Davi não estava vendo que estava caminhando para a sepultura? Quantos que não morriam ali, ao redor de Davi? E Deus poupava Davi, Deus livrava Davi, Deus não deixava que Davi fosse morto. Você está entendendo o que Deus está querendo falar aqui nessa mensagem? Será que você está conseguindo compreender? Talvez você tenha achado que é o fim para você. Talvez você tenha achado que já deu o que tinha que dar. Que você já não tem mais o que fazer. Que você agora deveria, como um paciente em estado terminal, o médico olha e diz, olha, você não tem mais jeito. Você está desenganado. Você não tem mais cura. Então, o que eu lhe aconselho é você ir para casa e terminar os seus últimos dias ao lado da família, porque você vai morrer. E Davi aqui, ele está dizendo que embora a situação dele teria esse rumo, esse destino, Deus não deixou. Deus não permitiu que o inimigo derrotasse. Deus não permitiu que ele continuasse doente. Deus não permitiu que a alma dele fosse para o inferno. E Deus também conservou. O que que para você significa a palavra conservar? A palavra conservar quer dizer o que? Proteger. Guardar. Então, Deus, ele está dizendo que além de todas essas obras que ele tem para fazer, é ele que te guarda. Davi está dizendo é o Senhor que me guardou. O Senhor que conservou a minha vida. Embora muitos estão morrendo, o Senhor é quem guardou a minha vida. E eu encerro no 4, onde Davi diz assim, ele como salmista, compositor, músico, cantar e louvores ao Senhor. Você vê que Davi, ele já tinha consigo a prática, o hábito de louvar, de cantar para Deus. Você tem cantado? Você tem louvado? Você tem adorado ao Senhor? Você tem que prestar louvor e adoração para Deus? Você sempre tem que adorar ao Senhor. Você tem que sempre cantar, se alegrar na presença de Deus. Louvar ao Senhor. A Bíblia diz que todo ser que tem fôlego, louva ao Senhor. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Se você está respirando, está vivo, quem é que está mantendo você vivo? Conservando você vivo? É Deus. Então, você há de concordar e de crer que você deve louvar ao Senhor. Eu vou encerrar Davi dizendo, no versículo 4, cantar e louvores ao Senhor. Louvores. Você vê que é no plural. O tempo inteiro que você puder estar louvando, você deve louvar. Vós, que sois seus santos, louvai o seu santo nome. Está vendo só? Olha o que Davi sugere, que a gente deve louvar o santo nome de quem? O Senhor. Quando você louva, você canta, você está ali num momento feliz, num momento alegre, num momento de comemoração. E aqui Davi, ele diz assim, porque a sua ira dura só um momento. A ira de Deus, ela pode permitir que muitas coisas ruins possam acontecer, como também Deus, Ele se agradando de você, Deus, Ele pode impedir que o mal, Ele venha a te destruir. A ira de Deus, ela pode até vir sobre o momento, sobre nós, como está aqui. Porém, no favor do Senhor está a vida. Está aqui, no seu favor, na graça, está a vida. Então, quando nós contamos com o favor de Deus e merecido, Deus, Ele nos concede a vida. Deus, Ele nos permite viver. E todo mundo já conhece aqui esse versículo 5 de Salmos 30, que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá sobre amanhã, sobre o amanhecer. Traduzindo, a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite. Você pode estar chorando agora. Você pode estar passando por um momento triste, infeliz, amargurado. Você pode estar desanimado. Deus está dizendo que Ele vai colocar um fim a esse sofrimento, a esse desânimo, a essa tristeza, a essa amargura. Você pode se preparar para cantar o hino da vitória. Deus está dizendo que ao amanhecer, você vai cantar o cântico de júbilo, você vai louvar a Deus, você vai glorificar e adorar a Deus pelo que Ele vai fazer na sua vida. Amém? É essa palavra de Deus que eu tenho para a tua vida nessa hora, nesse canal, nessa transmissão, aonde essa mensagem chegar. Se ela está te fortalecendo, se ela está te ajudando, se ela está beneficiando a sua vida, você acha que ela pode ser enviada para outra pessoa? Se você acha que esse canal deve crescer, se você acha que esse canal deve chegar a muitas pessoas, que essa palavra deve chegar a muitas pessoas através desse canal, então nos ajude, apenas nos ajude. Ative o sininho de notificação, comente, deixe os nomes para oração. Nós vamos estar iniciando uma campanha de sete dias no monte, clamando. Eu gostaria de colocar o seu nome em um pano de saco que eu vou estar vestido subindo o monte, pedindo a Deus que tire toda a humilhação da tua vida. Você deseja? Você não precisa pagar absolutamente nada por isso. Eu apenas desejo levar o seu nome para clamar a Deus para que ele venha tirar toda a humilhação. Coloque aí os nomes de quem você quer e seja colocado nessa camisa de pano de saco que eu vou estar vestido e eu vou estar apresentando o nome dessas pessoas para Deus tirar toda a humilhação da vida deles. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos se você tiver aí um copo com água, uma peça de roupa, um pão, aquilo que você queira apresentar a Deus. Vamos clamar a Deus para que ele venha abençoar aquilo que você vai apresentar e ele venha agir em seu favor. Nosso Pai amado, nosso Pai querido, Deus Todo-Poderoso, gratidão, Senhor, por esta palavra, por esta oportunidade, por esta mensagem. Meu Deus, vai de encontro a esta pessoa que agora ora comigo, que ouviu esta palavra e que precisa, meu Pai, do teu socorro, do teu favor, de tudo que o Senhor operou na vida de Davi, meu Pai, através desta palavra. Livra, meu Pai, essa pessoa dos inimigos, dos problemas, das ciladas. Não permita também, meu Deus, que a ela ocorra o contrário que o Senhor operou na vida de Davi. Não permita que o mal venha se alegrar por causar dano algum a ela. Que o Senhor, meu Deus, venha resgatar esta alma que está caminhando para o abismo, para a cova, para a sepultura ou até mesmo para o inferno. que o Senhor, meu Deus, venha curar esta pessoa. O Senhor curou o Davi. Então o Senhor também pode curar esta pessoa. Pai, coloca, meu Deus, um cântico de alegria nos lábios desta pessoa. Porque eu creio nesta palavra que é viva e poderosa. Eu declaro que toda esta tristeza, tudo o que está levando esta pessoa a viver triste, a estar triste, que ela possa, meu Deus, repousar tranquila nesta noite e ela possa ver o agir do Senhor na vida dela, Pai. Envia anjos até ela. E leva para ela a resposta, o milagre, a cura, a bênção. Leva para ela o livramento, Pai, a proteção e que ela possa, meu Deus, amanhã ao despertar, começar a ver o agir do Senhor na vida dela, meu Deus, trazendo a alegria de volta. Fazendo ela sorrir, surpreenda ela, Pai. Traga boas notícias, que tudo o que estava andando errado venha dar certo. Eu determine e profetizo a bênção, o renovo, a prosperidade, a salvação, a cura e tudo o que o Senhor tenha preparado para a vida dessa pessoa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo deste canal. Deus abençoe.